Que saudade nos venha, lembrança Daqueles que partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança Que vê novamente lá no céu Lá verei meu pai, lá verei minha mãe Lá vereis a que já corrompo Lá verei Abraão e serei teu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei meu pai, lá verei meu pai, lá verei teu irmão Lá verei meu pai, lá verei teu irmão Lá verei meu pai, lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacob Lá verei Abraão e serei teu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei meu pai, lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacob Lá verei Abraão e serei teu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Lá verei meu Deus com as marcas Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Vivo acordado nesse pesadelo, sento na pele a dor do desespero O vento sobra forte, quer me naufragar, a tempestade é muito grande, vem me ajudar Eu sei que o Senhor tem poder e se ordenar o mar, vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra, Deus vem me dar forças pra continuar O mar pode estar refanto, meu barco longe do fogo, mas a última palavra é dele quem vai dar Mesmo tudo dando errado, não vou ficar preocupado, pois a última palavra é dele quem vai dar O mar pode estar refanto, meu barco longe do fogo, mas a última palavra é dele quem vai dar Mesmo tudo dando errado, não vou ficar preocupado, pois a última palavra é dele quem vai dar É ele quem vai dar, é ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Ele quem vai dar, ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Isaac Gospel Produções, esse sim é moral Eu sei que o senhor tem poder e se ordenar o mar vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra, eu já me dá forças pra continuar Uma poda está reflando meu barco longe do porto, mas a última palavra é dele quem vai dar Mesmo tudo tudo errado não vou ficar preocupado, pois a última palavra é dele quem vai dar Uma poda está reflando meu barco longe do porto, mas a última palavra é dele quem vai dar Mesmo tudo tudo errado não vou ficar preocupado, pois a última palavra é dele quem vai dar É ele quem vai dar A última palavra dele que vai dar Ele que vai dar, ele que vai dar A última palavra dele que vai dar Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cor Que me leva até o céu Chave, fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E é um mar de seus limites Eu me sinto tão seguro No teu corpo altíssimo Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nenhuma Que se fechem de pé Não há doença Não há doença Não há doença Nem culpa Que se fechem diante da sua voz E a tempestade E a tempestade Se acalma E a voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que dele creem Escudo para os que dele creem